Neste vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. PC Gamer, e na netstorage, ti.com.br Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Rust, estou aqui com o Panza Jones, fala Panza. Uau, fala galera, estou balançando a cabeça. Ê, estou aqui com o Interflota, Interflota. Flango, 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 flango. Eu não sou, eu não sou? Você é americana? Não. É americano ou carioca? Eu sou da americana. Careca, careca, sai. Nossa, que rojo. Sai, sai. A nossa casa está de pé ainda galera, aí ó, rodando no pleno vapor. E me segue, vamos caçar. Hoje o objetivo é caçar... Que batalha? Que batalha? Ó, não, hoje não é batalha cara, hoje é animal, vambora. É só um segundo aqui, 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 aqui. Não, você é só um segundo cara, ó, já está meio dia, a gente não vai conseguir voltar. Não, eu achou um barril, eu achou um barril, espera aí. Eu sei que essa. Eu sei que essa. Mas... Deixa eu ver sua bunda como ficou. Ficou bonita cara. Boita de chinês. Aqui é o meu personagem também chinês galera. Nice, but. Obrigado, obrigado, obrigado. Oh, Murphy, vira. Eu tô de Murphy, é? Ah, tem umas plantinhas diferentes, parece? Flores. Pra vocês, se passa. Eu sei que você gosta de flores. Obrigado. Cadê, cadê, cadê? Vamos matar. O dia da caça. Ah, é bem longe cara. Você, ah... Pedra, pedra, pedra. Não, pedra, temos um milhão de pedra em casa. Pedra, pedra. Madeira, tem madeira? Aham. Tá. Tem, tem, esquenta não cara, tá tudo na casa. Nós fizemos um dia do farming, no último episódio. E hoje estamos no dia da caça. Aí depois que a gente se fortificar, essas coisas... Eu prometo que não vou mais... Você tá seguindo o Flores? Tá falando sério? Não é pra seguir ele. E você tá seguindo nós dois. Não, eu não tô seguindo vocês dois. Eu tava indo, eu vi que vocês estavam indo embora. No caminho errado. Segue aí, é um profissional cara. Eu sou profissa desse mapa velho. Eu não vou mais... Demorar pra gravar com o sonho que eu... Desculpa. Trancou o chat? Aham. Não sei, mas eu vou ver agora, tá? F2, trancar o chat. Mera, mera, mera. Mera, mera. Mera. Pelando, pelando. Por que essa roca sua camisa tá rasgada velho? Tem buracos de baralho. Deixa, deixa eu tirar a foto sua. Tira. Peraí. Tengo flantão. Tem. Ó. Peraí. Rapidão, rapidão. Rapidão. Para de se mexer o flangão. 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 Pronto. Aí o cara atrás de ti. Opa. Desculpa. Vem cá. Vem cá, Moreno. Deixa eu tirar sua foto. Tu quer tirar uma foto? Não sei o que você quer. Fica parado, Moreno. Fica parado, Moreno. Fica parado, Moreno. Dá pra tirar a mão do teclado? Belado. Tá, bora lá. Porque eu tava pedindo desculpas. Por quê? Porque tu não tava gravando com a gente, é? É que eu não acordo. Mas nem eu tava gravando, velho. Ah, mas... É, enfim. Eu fiquei uns dois episódios sem gravar com vocês. Ficou. Ó lá. Vi um barril lá na frente. É, mas é um barril. Vamos lá, ué. Vai, bunda de flango. Cara, eu acho que a bota também eles arrumaram, Sam. No pé do bichinho aí, ó. Do que? A bota que você tá usando é diferente do que era antes. Ah, a minha é de índio. De índia, na verdade. Estilo índia. Não, mas tá... Melhor a gente sair do deserto, né? Temos que ir pra floresta. Aqui só tem escorpião e... e cobra. Ó, bichinho. Bele, melhor, melhor. Ah, velado. Ah, eu pensei que tinha acontecido alguma coisa. Aham, vai pra onde? Ah, que bom. Ah, né, cara. É longe, cara. A gente fica parando pelos barris aí, a gente vai chegar... Não vai chegar. A gente vai ficar travado de madrugada aí, cara. Aham, velho, velho. Então vamos, 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 vamos. É longe, tô te falando, cara. Acho que eles arrumaram um arco também, né, cara. Tá mais, tipo, mais bonito. Aham, sim, sim. Ah, pra esquina. Não. O que você disse, mas... Acho que eles arrumaram... Acho que eles arrumaram tudo, na verdade. Eu não vi. Tem que ver no Play Rust Brasil. Oh, Murphy! Shut up! Facebook Play Rust Brasil. Robocop. Oh, louco! Murphy Pit. Murphy Pelado. Vem que a gente tá chegando na floresta, vem. Olha aquela casa ali, grandona. Uhum. Não, 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 não. Better, 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 better. Sai... Sai daqui! Velho, o próximo que eu pegar, pegando o barril, vou mandar flecha nele, cara. Sério mesmo. Tô falando que, ó, já tá meio... É só meio-dia. Uma da tarde e a gente nem chegou na metade do caminho, cara. A gente vai ficar preso de noite, cara. Pra garantir. A gente vai passar a noite fora, cara. Quer ver? Não, não chora. Quer ver? Eu não tô chorando. É. Eu tô falando. Na verdade. É, na zona. É, na zona. É, na zona. Ah, não, não, não. Porco, 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 porco. Porco, porco, porco. Porquinho. Tô vendo nada. Porquinho. Tipo... Será que a utilidade tá olhando né? Uma rurrana. Nossa. Olha, vocês erraram tudo hein! Calma, calma! Ele vai fugir! Ele vai fugir, calma! Moriu? Sim, mas o caçador é fudido esse caçador aí, chegar até perto Não, 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 pera Frost, pera o osso Não tem, não tem osso, não tem, não tem Ah, agora tem É, agora tem Pega osso, Frost, faz uma faca aí Eu tenho 10 aqui, não sei quanto que precisa pra fazer faca Aqui, ó, tá no chão Ah, eu não posso Eu preciso de 10 mais Mesmo com o T-D aí? Clique, clique Ah, tá Então, nosso objetivo era close, cara Vamos andar juntos, galera Cadê o maluco? Maluco, caiu Calou, tá aqui Pelado A gente vai se cair, eu já ia te matar pra não deixar você fora, pra alguém te estuprar Não Cadê você, Frost? Aí Continua reto, cara Olha essas casas malucas aí, cara Cara, olha aquilo lá, velho Não sei, acho que a galera Ninguém quebra a casa deles Aí ele entra O que que eu vou fazer hoje? Umas torres aí Vamos crescer mais What the fuck? Cara, eu quero fazer uma dessa agora Tá em cima da pedra, Sam Sim O negócio é fazer igual a gente tá fazendo no Rain of King Fazer uma casa temporária E depois juntar tudo lá na Na temporária Opa, porquinho correndo lá, maluco Ele não morreu Ele não morreu Para, Frost Nossa Olha lá, fugiu Olha lá, olha lá Eu falando que um caçador merda é esse cara? Cala a boca Cala a boca É, o caçador Caçador de merda Ele matou O que é isso aqui também? O que esse cara tá fazendo aqui? Deixa eu ver Mas a pança morena ficou muito louca O que é isso aqui? É um trampolim? Cara, o cara vai matar aqui as pessoas? O que é isso aqui? É, você expô Casa do caçador, cara O que é que é essa bosta? O que é que merda que ele fez aqui? Que merda? Vai aí Vai daí, cara Vai, vambora Não tô vendo merda nenhuma, cara Tá vendo alguma merda aqui, cara? Vai, vai, vai O moreno, cara Bicho, 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 bicho Aonde? Não, tô procurando É, pra gente ficar nessa região aí, cara Aqui que tá cheio de animais Eu subi dois bacon até agora Na hora de ficar com fome eu faço Eu vou comer bacon com fome Eu quero comer bacon com fome Esse aí é 7 dias, né, cara? Deu sabe Outro moreno, tu vai se perder, tô vendo Suar essa chia do ar, não, 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 não tô vendo nada Tava combatedor aqui Tô pensando um índio esquimó, né, falando assim É, inglês com roupa de esquimó Oh, olha essa casa Oh, louco Olha que bonitinha Tem varanda E tá pra entrar, hein Nossa, alguém já entrou aqui Claro, deixa a porta aberta Claro que vai entrar alguém Olha, cara É, não consigo entrar Opa, tem alguém batendo alguma coisa aqui em cima Vem, 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 vem Olha lá, olha ele, olha lá ele Sam Olha lá, olha ele, olha ele, vem Eu não consigo entrar na casa Aqui em cima Sam, sai daí, Sam A gente não tá conseguindo entrar Sai daí Eu não tô dentro, eu tô aqui fora Vocês são loucos Ai, ai, ele tá atirando em mim, cara Ei Eu não consigo entrar, cara Ai, ele me matou, caralho Velho, eu tô falando com vocês, cara Mas também tu não falou com você Eu falei, eu não consigo entrar, cara Mas não tô dentro, cara Tô fora Onde você tá? Desce, Frost, desce Tô chegando Oh, me enrola É, em volta, cara É, com armor Não, ele tá com armor Ah, ué, ué, é armor, e daí? Me mata na hora, mata os nós dois na hora com uma flecha A flecha agora é mortal Morreu, morreu, morreu Pega, Eris, desgraçado Pega tudo aí, a gente tá chegando Pega e volta pra aquela casa das duas torres Das quatro torres Mas ele tá aqui, né, cara Eu morri também Como assim onde ele tá aí? Lobo maldito Toda vez que eu consigo matar alguém Que vão me dar bem no meu vídeo Morro Eu nunca consigo ser o herói da parada Mas o Sam e o Frost Fez ele sangrar bastante, cara Ele morreu bastante Eu não atirei nenhuma vez nele, cara Então foi o Frost Eu acertei uma só Eu tava... Eu acho que um com a roa e um com a... Bom, a gente não tinha nada mesmo Eu tava pensando ainda se era o Frost ou não era Foi isso que eu tava perguntando Cadê vocês? Será que ele deixou de armadilha aquela coisa aberta? Deve ser, porque eu entrei e saí na hora, cara Pensei, se o cara chegar a fechar a porta A gente tá lascado aí Eu não consegui entrar Não sei por que você conseguiu Bom, eu vou belado Rasga pra casa das quatro torres Ponto de encontro Ah, aqui tem uma casa legal, velho Cadê o Frost? O que é o Frost? Eu tô em casa ainda Não sei por que vocês estão A gente já rasgou Em direção às duas torres Eu acho que aquele cara não era o dono daquela... Bom, mas ele era, sim Em direção das duas torres, cara Deixa eu falar com o Frodo aqui, então Porque eu não sei nem que direção que tem aqui A gente sai da casa, vai pra que lado? Deixa eu ver Isso aí, sabe tudo o que é, cara? Isso aí, eu tava de boa O Frodo pegou e me matou Eu tava com 600 de comida Agora eu tô com 80 Agora eu tô com 80 Aí qualquer cara que chega aí Tira o piu-piu E mija em cima de mim Eu morro, cara Por causa do quem? É o profissional, né, cara? Corre, pelado, agora Corre Eu vou fazer um pedacinho do meu dedo Cadê o sinto? Cadê o sinto? Noob Cara, eu vou brincar Eu vou tirar uma flecha aí Você, cara? Só uma flecha Eu falo, não, deixa pra lá, cara Mas vocês tavam no meio do nada? Eu tava na bunda Eu tava na casa, velho Eu tô com 80 Nós temos que treinar esses tiros aí, cara Nossa, eu tô negão mesmo, cara Que da hora Você conseguiu notar alguma coisa? No vulto se ficou maior também? Não, é igualzinho, cara Ah, não, é igualzinho, eu... Não, não, eu... Pensei que tinha ficado grande também Não, é, grande Só nossa imaginação, mesmo Se ela se pinta aí quer virar o negão do facão É Negão do facão O que foi, Frodo? Não, 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 não Eu dei ela pro... Banser Banser vai pegar pedra agora Bidra com Bidra? Ah, fique bem, fique bem Ok Ele tá com Bidra, cara Ele tá bobre Onde que foi essa palhaçada aí, cara? Ah Não, eu sei que eu não vou achar meu corpo, mas... Lá tinha animais, cara Foi atrás do monte, cara Do arco-íris Do monte da... É Torre do Mordor? Sim Ah, barril, 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 achei barril É, acho que vai virar episódio de caçar barril, velho Fazer o que, né? Caçar barril, vai que a gente acha alguma flecha Porque agora pra pegar um porco ele tem que cansar Nossa senhora Pra pegar o Borgo O Borgo tem que cansar Ah, pera aí Bidra Ele tava mais perto dele Bidra 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 Eu tenho uma roca, pegue Nossa, me dá um pouco de radiação, cara Cara, eu achei a usina do deserto Fica mais pra esquerda da nossa casa Tô de boa aqui Cara, três barril Três barril, frost Uhum Pegar o da direita e eu pego da esquerda Quatro É, quatro Pegar os dois da direita e eu pego da esquerda Você, você vai para a direita do lado da esquerda Você vai para a direita do lado da esquerda Que lado da direita, cara? Que lado da direita é esse, velho? Eu te falei, pega da direita que eu pego da esquerda Acabou de mim, cara Surdo 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 Eh Building plan Building plan É, você tava precisando Nossa, difícil eu achar building plan, cara Você tá precisando desse daí, cara? B La Dos Vou fazer uma camiseta escrito belagos A gente tem um churrasco e eles tem um... Na rua A gente tem um churrasco O churrasco Ahn Estouro Ahn Coisa de bobre, né? Hum O que eles tem na rua? Hum Boa, 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 boa Nossa, que toscura, né velho? A gente é muito tosco, cara A gente é muito... Nós somos muito toscos, cara É Você não... Você Cara, sai cinco minutos Primeiro que encontra com a gente e mata o grupo inteiro, velho What the fuck, velho A gente é muito tosco, cara Não é bem assim Ahn Não é bem assim Até parece, cara Que fizemos outra coisa aqui e morrer Para, Frost Para, Frost Eu tenho flecha Para, Frost Oh, tá tão brigando já, cara Por isso que eu fico em casa Tô pegando bedra Eu tô brigando aí Ahn Me fala que tu tem também, ô bosta Ahn 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 Você não ouve Fala que eu achou a raiz Eu te falei É o marco Fala português, cara Não fala mais comigo em inglês, cara Marco Marco Não fala mais comigo em inglês, cara Não fala mais comigo em inglês, cara Eu não entendo o inglês mesmo Vem lá Não fala mais O que é isso? Isso Ahn Eu tenho o hatchet para você. B. B. Como que um... Ué, virou caçada ao barril mesmo, cara? O que você pode fazer? Ah, burquinho, burquinho, burquinho. Eu vi burquinho, cara. Cara, sabe o que é negócio? É negócio é pegar um urso, cara. Nossa, urso, cara. Tu sai rico. É urso, cara. Carai, urso, prosto. E aí, canquinha, Hermes? Puta merda. Não, não, mas é... Eu tô feliz de achar um urso, cara. What's up? Olha que lugar que eu tenho de matar urso, cara. No outro lá não deu pra jogar ainda, matando urso. Ih, derrubei a parede de cara com uma flecha. What the fuck? Como assim? Errei o urso ou acertei a parede. Toma, urso. Vem correndo em mim. Vem. Toma. Morreu. Morreu, bitch. Tomara que seja pro bitch do C4, cara. Nossa, ó. Cloth, 18. Bonefragment. 18. 18. 16. Cara. O urso, cara. Se eu tivesse aquele negócio na faca de osso, cara. Estaria rico nessa hora. Peraí, deixa eu ver se eu não consigo fazer alguma coisa. Rapidinho. Ah, não. 60. Sam, é o mesmo. Por que você não quer entender? É o mesmo. Você pega a mesma quantidade, mas você pega mais rápido. Não, negativo, meu amigo. Negativo, cara. Negativo foi mal, cara. Eu posso te garantir que se tu bater com uma faca, tu pega muito, muito mais pele que o... Eu achava isso também, cara. Ah, não. Eu tô pegando muito, só muito rápido. Mais rápido. Não é não, cara. Sério mesmo. Eu fiz o teste, cara. Ok. Tu pega muito mais pele, cara. É tipo, tu não tá rasgando. Tu tá cortando direitinho, sabe? Com o machado, tu tá rasgando a pele. É por isso que tu não pega tanto. Aí o negócio é eu não morrer, cara. Nossa, o que esse cara fez aqui, cara? Tá vendo aí, galera? O que é você? Eu tô no morro. Tô voltando já. O cara fez um negócio da hora aqui, cara. O que, velho? Opa, ó. Galera, a próxima notícia. Vocês querem ouvir o que vai acontecer? Vou morrer? Ô, eu me perdi. Não, aqui, ó. Aham. 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 Não, o cara fez uma cansa. O que vai acontecer? Cheguei no topo, cara. Se eles perder? Perdeu, se perdeu, Blayboi. Não, depois, Ed. O que vai acontecer? Ah, eu morri. Achei mais um barril. Eu estou perdido. Ah, você que tá lost Corre na direção do sol, cara É A gente, não você, Pans Porque não sei pra você onde você foi, cara Quer dizer, você correu Contrário que a gente tá correndo, você tá lascado Não, eu tô num lugar legal, cara Por favor, vem alguma coisa que presta Raio poncho Deixa eu ver De lado Agora eu vou voltar, né, porque eu já andei muito pra cá Oh, quer ouvir? Ah, eu estou perdendo, eu estou perdendo Corre em direção do sol, cara Eu, eu estou correndo Mas não é o caminho, de onde nós chegamos Hum 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 Eu vou de lado Bom, galera, a gente vai ficar por aqui Eu queria agradecer a todos vocês pelo apoio que vocês estão dando pela nossa série de Rust Muito obrigado mesmo Se faltar um dia que acontecer alguma coisa Não é de propósito A gente não vai tirar séries E... Isso aí A gente avisa quando vai tirar séries Tipo, com a arma 3 Eu avisei Ah, galera, não sei se eu vou continuar ou não vou continuar Mas o Rust tá de boa A gente tá se divertindo Ai, 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 ai Lobo, lobo Quero matar, desgraçado Vai morrer, payboy Mata aí, mata aí na pedra Quero ver Ah, na pedra eu não posso arriscar não, cara Ah, eu tô morrendo, cara Vinte, dezenove Ah, mas vai dar Quinze, dezoito Vinte, cara Quase certinho Quer ver? Isso aqui não é a nossa casa, é? Nossa, nossa, nossa Vai, Band-Aid Quase Quase morri por causa desse palhaço Palhaço, vou te matar na faca, né? Nossa, tem uma casa igual a nossa aqui, cara É, o conceito internacional de casa segura A verdade é a nossa casa, cara Ô, urso, Sam, urso Ah, porquinho Urso, porquinho Urso Urso Urso, bitch Onde é que eu tô sangrando, cara Ele levou mais uma coisa e eu já tô fudido, cara Ah, f*** Tá piscando a minha tela Mas enfim, fala tchau, pança Tchau, galera, valeu Like se você gostou E aquele canto no coração E o grito, vai Deixa eu pegar na faca Deixa eu pegar na faca Fala, tchau, próximo Olha lá, olha lá Trinta e sete, cara Trinta e sete, quinze, dezo... Nossa, com isso aqui a gente pode botar pra casa, velho Vambora, vambora Vambora Preciso fazer mais Band-Aid Que eu tô amascado aqui Hum... Falou, abraço e... Seja feliz Vambora 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 Vambora